Paz e graças a todos, olá meus amigos do youtube, você que está chegando agora e não assistiu nossos vídeos, se inscreva no canal, dá um like aí para estar ajudando a gente a fazer mais vídeos para vocês, hoje eu vou mostrar para vocês como plantar batata doce no vaso, primeiramente você vai precisar do vaso, esse vaso aqui é um vaso de 35 litros, perfurado, perfuração bem grande para dar muita vazão de água, a muda da batata doce, essa muda aqui eu fiz ela a partir da folha, se você não assistiu o outro vídeo fazendo a muda, clica aqui em cima aqui que você vai assistir para você fazer sua muda e ter mais um bom resultado, essas mudas feitas a partir da folha, a produção dela acelera mais viu, isso que eu vou mostrar para você daqui a pouco, para você ter uma ideia, então o que nós vai precisar, quer ver, vou mostrar para você aqui, como que ela acelera a produção, ela está com 45 dias, olha aqui para vocês verem, ela está com 45 dias, já tem uma batatinha aqui ó, está vendo aqui, está dando para vocês verem, ó é uma batatinha, está com 45 dias, 45 dias entre a 2 semanas que você coloca para fazer a muda e 30 dias depois do plantio da muda, entendeu, então está 45 dias desde o começo do enraizamento ao plantio da muda, está com 45 dias, né, 15 mais 30, 45 dias, ok, o que nós vamos precisar, a terra vegetal, né, a terra vegetal aí ó, agora que eu vou estar colocando nessa terra, estergo de galinha, estergo de corococó, estergo de galinha, vou estar colocando aqui uma mão, duas, três mãos de estergo de galinha, esse estergo aqui é um estergo bem concentrado viu gente, e vou estar colocando também, cadê meu, ô gente, desculpa aí, fui pegar ali um pouquinho de cal viu, colocar um pouquinho de cal, cal de construção mesmo viu, não tem um cal verde, pouquinho só, tipo umas duas cunhas de cal só, agora vamos mexer aqui ó, mexe, agora vamos colocar mais terra, mexer de novo, temperar bem até viu gente, o segredo da batata doce é até ser bem fofinha, bem macia, a produção ela dá 100%, dá uma produção boa, mexer de novo, agora vou colocar a mão um pouco de terra, mexe ó, depois, quando, quando, ó pessoal, só lembrando, após o prantio aqui é de 30, é de 30 a 120 dias viu, para você colher, como a batata ela enraiza muito, você vai falar, mas como que eu vou fazer, que essas ramos vai vir para todo lado, não pessoal, você pode deixar os ramos só sobre aqui ó, você vem só podando entendeu, então as folhas, que sobrar aqui para cima, vai, recebendo o, a luz do sol, para tá fazendo, vai recebendo a luz do sol, para dar, dando a vitamina que elas precisam, ok, agora vamos tá tirando ela aqui do, do vaso, do potinho, e vamos, plantar a nossa amiga batata, aí ó, essa aqui também já tá com batatinha aqui ó, ó para você ver aqui ó, olha que interessante ó, a batatinha aqui ó, vendo aí, 45 dias, como vaso, vamos plantar meio, essa aqui, aqui, vamos fazer uma divisão aqui, vou plantar quatro muda aqui nesse, nesse, potinho aqui né, nesse vaso, essa aqui, só lembrando pessoal, se você não é inscrito no canal aí, se você tá assistindo esse vídeo na primeira vez, se inscreva no canal aí ó, tem muita novidade para vocês aí, novidade boa aí, que você vai, gostar, aí mais um aqui, faça o link para os seus amigos aí também pessoal, não seja egoísta não, faça o link para os seus amigos, para os seus amigos aprenderem também aí, essas técnicas aí, é bom, para quem gosta de plantar, é bom demais isso aqui, entendeu, mais um aqui, gente do céu, tem que dar batata do jeito que eu tô pensando, esse balde aqui vai, lotar, mais um aqui agora, ó, essa aqui é que tá com a batatinha também ó, é, para você ver como acelera o processo, produção que ela tá querendo produzir até aqui no potinho, tá vendo aqui, aqui ó, a batatinha aqui ó, tá vendo aí, batatinha, vamos ver aqui, pronto, agora só coloco, só coloco mais uma cobertura aqui, é, vou colocar aqui no canto, e eu vou espalhando aqui ó gente, e aí ó, espalhando bem, bem, fica bem bonitinho ó, e aí pessoal, finalizei a plantação, agora vou colocar no lugar definitivo, colocar no lugar definitivo e vou dar uma aguadinha aqui né, e daqui, dias daqui 90 a 120 dias, eu vou tá filmando aqui, pra mim fazer a colheita aqui, pra vocês verem, o resultado, se deu, se deu uma produção boa ou não, ok, então é isso aí pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês, que dá pra você plantar a batata doce no vaso, ela vai enramar daqui pra lá, daqui pra lá, mas você vai só podando aqui ó, ela vai ficar só aqui sobre o vaso entendeu, e não tem problema não, que ela vai dar batata mesma coisa, aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pra você estar recebendo as novidades, eu tenho uma novidade boa aí pra vocês hein, nova, vocês vão gostar, ok, um abraço, fica com Deus.